A 500 quilômetros da costa da Colômbia, as ilhas Maupelo são um paraíso para as espécies ameaçadas do Pacífico colombiano. Essa riqueza atrai os amantes do mergulho, mas também barcos de pesca ilegal, que procuram caçar tubarões dentro da reserva. Maupelo é um tesouro colombiano. É uma das pérolas preciosas que nosso país possui. É uma ilha oceânica que fica a 500 quilômetros da costa. A presença de um grupo de ambientalistas tem sido fundamental para provocar a diminuição da atividade ilegal na ilha. O catamarã silk protege as águas das ilhas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para conter a ameaça. Não estamos autorizados a embarcar em nenhum barco ou nos expor, mas tentamos ao máximo retirar seus equipamentos e libertar as espécies que estão presas. Essa é a nossa principal missão. Desde 2018, estes defensores dos tubarões têm confrontado navios vindos da Ásia e de países vizinhos. Eles conseguiram salvar mais de 500 animais e provocaram a fuga de cerca de 300 barcos e recolheram mais de 70 mil metros de corda de pesca. Estes anzóis são para pesca branca, procuram tubarões, atuns, mas também pegam tartarugas, raias e muitas outras espécies. A fundação conta ainda com o apoio do navio ARC 7 de agosto da Marinha, que persegue e impede pescadores ilegais. De acordo com dados oficiais, até agora, neste ano, a Marinha prendeu 30 pessoas por pesca ilegal na Colômbia. Este ano tivemos uma apreensão de cerca de 5.900 quilos de pescaria ilegal em todo o Pacífico colombiano. Desde setembro passado, nenhum barco de pesca foi visto perto de Malpelo. O projeto reflete o sucesso na área de mais de 857 mil hectares e é reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco. Malpelo é uma área conservada. Sua fauna subaquática está preservada. De acordo com os estudos, nos últimos sete meses na ilha, temos uma eficácia de 99,9%. Não foram avistadas embarcações dentro dos ilhéus ou da ilha principal. Notícias animadoras para este tesouro de biodiversidade. Ponto-chave na trajetória migratória de diversas espécies aquáticas, mas que também abriga espécies endêmicas de aves, caranguejos e répteis.